Preciso ouvir Tua Voz Preciso ouvir Tua Voz Preciso ouvir Tua Voz Falar dentro do meu coração, Senhor Eu preciso ouvir Tua Voz Sei que muito já andei, Senhor Sem a Tua direção Mas confesso que chorei Andando na contramão Mas quando eu ouvi Tua Voz Me falando com carinho Reencontrei a verdade, o caminho Reencontrei a verdade, o caminho Preciso ouvir Tua Voz Preciso ouvir Tua Voz Preciso ouvir Tua Voz Falar dentro do meu coração, Senhor Eu preciso ouvir Tua Voz Música 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 Sei que muito já choraste, irmão Música Posso ver o Teu sofrer Música Mas em meio a essas lutas Música Deus me manda te dizer Música 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 E a figueira não floresça Música Eu não vou te esquecer Música Eu não vou te esquecer Música Preciso ouvir Tua Voz Música Preciso ouvir Tua Voz Música Preciso ouvir Tua Voz Música Falar dentro do meu coração, Senhor Eu preciso ouvir Tua Voz Eu preciso ouvir Tua Voz Eu preciso ouvir Tua Voz Fala comigo, Senhor Música 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 Música